Bamba Segundas, quartas e sextas, ação, aventura e emoção em episódios inéditos Com as séries que estão alcançando os maiores índices de audiência nos Estados Unidos Pela primeira vez na televisão Segunda, nove e vinte da noite, o homem que veio do céu Quarta, nove e vinte da noite, carro comando E em setembro Vai ser um duelo à moda antiga Nós somos o Esquadrão Classe A A estreia do terceiro ano da série Esquadrão Classe A Toda sexta, nove e vinte da noite